A gente está na linha agora com o jornalista Josival Pereira. Ele escreveu uma coluna que repercutiu bem aqui no sertão da Paraíba, mais precisamente no eixo Cajazeiras, Sousa, Vale do Piancó. A bancada, infelizmente, Josival, e é isso que você tratou, é esquecer um pouco a região de Cajazeiras e Sousa. Um pouco não, eu diria de tudo, né? Porque nem Cajazeiras, nem Sousa foram contempladas. E aí, eu pego a deixa aqui de Alexandre Costa, presidente da CDL, que conversou com Josival e foi fruto dessa coluna. Josival, vez ou outra, abre um pouco o seu espaço para conversar com os seus conterrâneos, com os seus amigos sertanejos, tanto de Cajazeiras e Sousa, que estão nos ouvindo agora, e que ele passou por essa imprensa, e que ele faz parte dessa imprensa de Sousa e de Cajazeiras. Boa tarde, Josival. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos que escutam o programa Olho Vivo. Boa tarde, Sertão do Estado da Paraíba. Na verdade, Pedro, eu tenho essa preocupação muito grande e me associo muito ao pensamento de Alexandre Costa, como de outros líderes empresariais, líderes sociais do Sertão do Estado da Paraíba, porque está havendo um desequilíbrio. E aí, eu acho que essa cobrança pelas obras que estão paradas em Cajazeiras e outras regiões é uma cobrança absolutamente justa e correta, é que eu estou indo bem além, partilhando da preocupação de Alexandre Costa, é com relação a essa história do desequilíbrio de desenvolvimento regional, sobretudo em relação à questão de investimentos públicos. Você veja que Alexandre Costa escreveu aí numa comuna dele que as riquezas da Paraíba estão concentradas em cinco municípios. Quer dizer, o PIB da Paraíba, o grande peso do PIB da Paraíba, em cinco municípios, e esses municípios são todos. Aqui mais do litoral, de Campina Grande para cá. Tem Campina Grande ali, aí depois você vem para João Pessoa, João Pessoa, e aí você tem a área industrial aqui, Olhando, a Conde Olhando, naquela região ali, que está no centro do distrito industrial de Cajazeira, é o de João Pessoa, da grande João Pessoa do litoral. E aí você tem outros municípios, como Santa Rita, que é um grande município, que também tem um distrito industrial, e agora tem um investimento para tornar aquela região no polo moveleiro, quer dizer, já tem um distrito industrial grande e vai ser transformado no polo moveleiro. E aí, quando você olha, a questão é investimentos públicos. Ah, tudo bem, os últimos governos da Paraíba, o que é que você vai dizer? Não, investiu bem, investiu em estradas, Ricardo Coutinho. João Azevedo está investindo, além das estradas, que você está investindo aí nas passagens da cidade. A questão é, projetos de desenvolvimento estratégico. Aquele projeto que vai consolidar o desenvolvimento e vai promover o equilíbrio. Quer dizer, o desenvolvimento não pode ficar só em Campina Grande para cá, tem que ir para o interior também. Então, a iniciativa privada está fazendo a parte dela, tem grandes, tem alguns dois projetos da iniciativa privada. aí, por exemplo, na região de Santa Luzia, sobretudo de energia, na região de Curema de Energia, na região, aí mesmo, entre os Sousa e São João do Rio do Peixe, um projeto fenômeno. qual é o projeto público, público de governo, que tem desenvolvimento estratégico do sertão do estado da Paraíba? Nenhum. Aqui, se você for olhar agora, se eu vou lembrar rapidamente, tem um grande projeto de desenvolvimento importante aqui, que é o Pólo Cabrante, o Pólo de Turismo Cabrante, que vão ser construídos aqui uns três ou quatro resorts de grandes, de grandíssimo porte. Inclusive, um deles vai ser piscinas de ondas, onde serão realizados campeonatos de surf, essas coisas assim. Então, para você ter uma ideia da grandeza que isso vai representar. aí você tem, claro, a expansão industrial sempre aqui, tem o arco metropolitano, Campina Grande está recebendo agora um grande investimento com o Centro de Convenções de Campina Grande, tem também os arcos que estão sendo construídos, de rodoviários dentro da cidade, entre outros grandes projetos. e aí você fica perguntando qual é o projeto de desenvolvimento estratégico do interior do estado. Não tem nenhum. Não tem nem. Quando o pessoal fala na, os políticos, falando na questão da explicação da BR-230, que inclusive ficou fora do orçamento desse ano, tem um orçamento do ano passado que não foi aplicado ainda, cerca de 40 bilhões, que não dá para nada. então você tem, você tem, pensa que ali em Campina Grande, até praça do meio do mundo, depois disso, você não sabe o que vai ser colocado. Então, não é um plano. Não se fala aqui da BR-230, realmente pensando no estado da Paraíba, pensando na região de Patos para baixo, do sertão para baixo. Então, não tem nem um plano. Você, das águas de São Francisco, você tem o canal das vertentes aqui e aí tem um projeto público de 15 mil hectares de terra que poderão ser irrigadas. É um projeto público, um repústio público. Mas você não tem da transposição nenhum projeto público de aproveitamento das águas. Seria desenvolvimento estratégico de geração de renda permanente aí na região. Então, essa que é a grande questão. Os políticos não trabalham, não têm trabalhado para ter projeto público de desenvolvimento estratégico de desenvolvimento que faça a região crescer, se desenvolver permanentemente. Tudo bem, uma rua aqui, um projeto habitacional aqui é bacana, importante para o município, mas não é um projeto de desenvolvimento estratégico, aquele projeto que funciona. a palavra certa é público, o governo, nem governo estadual, nem federal, nem por ação de deputado, senador, não tem nenhum projeto que esteja impulsionando, que faça um impulsionamento, que impulsione o crescimento econômico social para o Centrão do Estado da Paraíba. Essa é a grande questão, grande problema, e aí, quando eu vejo as ideias, eu escrevi o artigo dizendo que os políticos pensam pequeno, o governo tem que ser pequeno, mas provavelmente nossos políticos aí do interior também pensam pequeno, o que é que eles estão pedindo ao governo? Ah, estão pedindo, abre essa rua, bacana, tem que ser aberta mesmo, tem que ser aberta, é importante para que as vezes aquele grande projeto de limite estratégico não está sendo defendido, não tem nenhum momento. E muitas vezes estão pedindo cargos, não é, Josvaldo? Só cargos e... Nada, o cargo é o primeiro que pede, o cargo é o primeiro que pede, a direção do hospital regional, que é para ter muito dinheiro, a direção do DR, a direção... Esses cargos eles pedem, tá? Quando a Alexandre Costa coloca, por exemplo, é preciso que se discuta a questão de um ramal da Transnordestina que vem a admissão velha até o litoral, Alexandre está pensando no espalho inteiro, sabe? Claro que é importante para o sertão que está da Paraíba, mas é também que se entre no litoral, porque beneficiaria por dentro de um corpo aqui, mas claro que espalharia riqueza, antes que é um projeto de desenvolvimento estratégico. Um polo de irrigação, sei lá, em São José de Piranhas, em Cajazeiras, em uma região de Cachoeira dos Rios, onde as águas vão passando, um polo, sei lá, de desenvolvimento de plantação, não tem, não vem, não se contempla. Então, a iniciativa privada... Agora, a falta de um deputado federal, tanto em Cajazeiras, como Sousa, Vale do Piancó, isso não prejudica Pombal também, porque o deputado federal só vai ter empate, né, federal? Não, mas nós temos um deputado federal aí que é o Rio Santiago, só que o Rio Santiago, por exemplo, ele não está tendo a visão de fazer. Ele até propôs, é até de iniciativa dele, um projeto que, por certeza, alteraria, mudaria, o ponto de vista de estratégia, toda a região que é a cidade franca do Cineado. Mas ele apresentou lá atrás, já há 10 anos, quando ele ainda era presidente, já viu, e não sai do papel, né, Josvaldo? Mas não sai do papel há muitos anos. Esqueceu, esqueceu, esse tipo de projeto, você tem que trabalhar, discutir, mobilizar, convencer. Eu acho até, por exemplo, que se não tem comissão federal, depende do ponto de vista de recursos federais para implantar um plano de desenvolvimento estratégico central, da zona franca do Cineado, é possível que o próprio governo do estado, por exemplo, você crie uma zona especial de comércio com incentivo fiscal aí para a região, que essa é uma outra discussão que já poderia ter sido feita. Não é possível que a cidade de Cajazeiras e a região que eu tinha aí precise encontrar em Juazeiro do Norte para revender aí em Cajazeiras. Olha, por que isso? Ah, vou comprar ali porque não compra no sul do país ou não compra na China para revender em Cajazeiras mesmo. Então, onde é que quando vai comprar ali em Juazeiro do Norte para revender em Cajazeiras, está deixando um imposto aonde? O senhor deixar a riqueza a riqueza aonde? O senhor essa duplicação inicial entre Cajazeiras e Sousa? Quanto essas duas cidades, essa região não cresceriam e aí dentro desse mesmo plano seu também de criar uma zona franca estadual entre as duas cidades e das cidades aqui em cinco vizinhas? Quanto essa região... É possível que com o governo federal, governo do estado, você envia isso e lá vamos aqui. Vamos fazer uma taxação especial do ICMS para cerca de cinco mil produtos da região aqui vai vender, vai comercializar. Não, isso impulsiona, isso geraria realmente um funcionamento do desenvolvimento agora. O grande problema é esse. Nossos políticos pensam pequenos, pensam muito pequenos, muito pequenos. Nossos representantes aí pensam muito pequenos. A região precisa se unir do ponto de vista político, todo mundo precisa começar a pensar grande, pensar discutir desenvolvimento estratégico, estratégico, que é para poder a região crescer e romper e acabar com essa desigualdade que existe na própria Paraíba. O Nordeste já sofre da desigualdade em relação ao sul ou sudeste e nós sofremos a desigualdade dentro do próprio Nordeste. A Paraíba é um estado que deveria ter que crescer mais, não tem crescido. Claro que ultimamente tem até umas notícias do ponto de vista econômico mais salviçareiras, mas nos últimos 20 anos nós perdemos espaço, por exemplo, para o Maranhão e para o Piauí. Tem vários dos indicadores econômicos que antes nós éramos o quarto estado do Nordeste, sempre basicamente fomos, e hoje vários indicadores econômicos nós somos o sexto. Então, nós estamos perdendo, a Paraná está perdendo, mas perdendo por conta dessa desigualdade, dessa concentração de renda aqui, dessa concentração de investimentos públicos nas grandes cidades do litoral, perdendo por conta de visão política dos nossos representados, dos nossos políticos. É preciso fazer uma mudança radical na cobrança dos investimentos. Os investimentos precisam ser investimentos estratégicos para impulsionar de forma definitiva e permanente o desenvolvimento da região.